E aí Vai Tá errado Bate menino Bate Vem jogador Valeu Segura, segura Valeu Nara, valeu Nara A bola é meu Vamos, vamos, vamos Vai esquerda Vai Vem um tiro de cristal Na minha força Ei Vai, vai lá Ei Vai, vai lá Marinho, marinho Para, puxou Ei Não passa aí não, gente Não passa aí não Não passa aí não Presta atenção nos outros Ah, essa aqui Pelo amor de Deus Vamos pegar essa maçã sorrinha 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 Vamos verão Aí vai Vai Vem, vem vem Vem, vem Capa, 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 capa E aí, Galen? E aí, Galen? Pega o bola aí! Ei! Marinho, Marinho! Ei! Para o Márcio! Para o Márcio! Calma, calma! Virou! Ficou de trem da bola! Meu Deus! Valeu, Marinho! Ficou de trem da bola! Ajuda aí, Márcio! Ei! Ei! Vai, Galen? Ei! Cheguei! Cheguei! Ei! Vai, Galen! Vai, Galen! Vai, Galen! Ei! 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 Eu prometo! Ei! Ei! Era... Não quero ela aí! Hai! Vamos! Quatro ou o Def 7! Agora! Ei! Ei! Vamos! Eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.